Mesmo com a venda não autorizada por falta de uma regulamentação específica, o cigarro eletrônico continua sendo comercializado no país e tem atraído cada vez mais pessoas. Muitas das promessas é que o produto eletrônico seria menos nocivo que o cigarro convencional, ou que até mesmo ajudaria a parar com o hábito de fumar, o que segundo alguns médicos não é verdade. Um estudo feito pelo Inca, Instituto Nacional do Câncer, mostrou que o cigarro eletrônico pode aumentar em mais de três vezes o risco da experimentação do cigarro convencional, e o mais grave, os aparelhos expõem o organismo a vários elementos e gases tóxicos. Os cigarros eletrônicos funcionam da seguinte forma, eles têm uma piteira e na parte interna um tanque, onde é inserido o líquido a ser fumado, que pode conter diversas substâncias. Diferente do convencional, o cigarro eletrônico não realiza a queima do tabaco e também não produz fumaça, e sim vapor, que vem da queima das substâncias líquidas. O calor para a queima do líquido é produzido por uma resistência, que funciona a partir de uma bateria de lítio. No comércio em geral e na internet, existem diversos modelos e essências à venda, motivo de alerta para a comunidade médica. Segundo os órgãos de saúde, as essências podem conter nicotina, aromatizantes e outros elementos cujos efeitos da combustão e inalação pelo organismo ainda são desconhecidos. Este pneumologista pede precaução, já que alguns casos de intoxicação já foram registrados, casos graves, que levaram até mesmo a óbitos. Apesar de ele trazer menos substâncias tóxicas do que o cigarro, ele ainda traz, ele tem alguns elementos que podem trazer uma pneumonia hiperaguda de uma semana mais ou menos de instalação, duas semanas, e que foi principalmente em 2019, ficou famoso na literatura médica, que trouxeram alguns indivíduos, principalmente na faixa etária de adolescentes, para o óbito. Então não somente que levaram para o hospital, como muitos deles faleceram. Outro alerta é quanto à procura dos cigarros eletrônicos pelo público jovem. Com vários modelos, cores e formas, o produto tem chamado a atenção de adolescentes, incentivando o hábito de fumar em pessoas que não fumavam. Infelizmente, a gente vê uma disseminação, principalmente no público jovem, no pré-adolescente e adolescente, que quase 25% das pessoas têm ou terão contato com esse tipo de substância, o que é bastante alarmante. Ao longo do ano passado e deste ano, a Anvisa tem avançado nos debates sobre a regularização dos cigarros eletrônicos, processo que, segundo o órgão, está na fase final de elaboração do relatório de análise e impacto regulatório, e sem a definição, fica mantida a proibição da venda dos produtos. Como aponta o doutor Ramiro, é preciso estudos mais aprofundados sobre os impactos do cigarro eletrônico na saúde, inclusive sobre as consequências para os fumantes passivos, Por isso, este é um hábito que deve ser evitado. A nossa recomendação é de que você não fume, mas, se for fumar, que faça lugares abertos, bem ventilados e que não sejam enclausurados para evitar o risco de disseminação desses produtos potencialmente tóxicos nessas pessoas. E segundo os médicos, a nicotina, o principal agente químico de todos os cigarros, é altamente viciante e pode ocasionar ao tabagismo, um dos principais fatores de risco para diversos tipos de câncer, doenças no aparelho respiratório e cardiovasculares. A cada ano, esse hábito é responsável por cerca de 157 mil mortes no país, fora os impactos no sistema público de saúde com tratamentos de alto custo. Por esses motivos, o vereador Zé Luiz, membro da Comissão de Saúde da Câmara, defende medidas de orientação e prevenção ao consumo dos cigarros eletrônicos ou convencionais. O trabalho de prevenção na saúde, dentro do que a gente chama de política pública, ela é mais barata. Lá na ponta sempre fica mais caro. Então, quando a gente trabalha o processo de prevenção, é sempre melhor e é mais econômico, inclusive, para o município. E se tratando de um problema que eu considero, na minha opinião, um dos piores, que é o vício por tipos de cigarro e as consequências que eles traem para toda a saúde, principalmente para o nosso pulmão. Ainda segundo o vereador Zé Luiz, campanhas educativas são importantes para evitar a disseminação do uso do cigarro eletrônico. O parlamentar também aposta, no papel da Câmara, em fiscalizar o comércio irregular e atuar na promoção da saúde e bem-estar da população. Nós temos que alertar, porque, primeiro de tudo, inclusive, não é regulamentado. Nós não sabemos de onde que vem. Pode ter algo falsificado. Enfim, é algo, como eu falei, prejudicial da saúde, desaconselhável para qualquer tipo de idade. Eu creio também que as forças, tanto do governo federal, estadual e municipal, devem fiscalizar e ser firme no combate a tudo isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti